O Espírito Eu tenho caminhar de razão Pra abandonar esse carinho mal arrumado Naturalmente nem pensou Que o nosso amor não deve ser de protestar Cheguei a triste conclusão Dessa união que aposentei os meus agrados A voz desceu de gratidão Um coração tremendamente apaixonado Eu tenho caminhar de razão Pra abandonar esse carinho mal arrumado Naturalmente nem pensou Amor, amor, andar vencido e protestado Cheguei a triste conclusão Dessa união que aposentei os meus agrados Abasteceu de gratidão Um coração tremendamente apaixonado Minhas razões Quem mata o que não se come Não perde por esperar Ou lê 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 ou lê o lê 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 ou lê lê ou lê lê ou lê Quem mata o que não se come Não perde por esperar Jesuíno galo doido, viveu de filosofia Um malandro diplomado, nos prazeres da folia Cavalgando seu cavalo, abam alas pra alegria Jesuíno é santo novo, nos terreiros da Bahia Saravá, Saravá, ele é santo, ele é rei, é orixão Saravá, Saravá, ele é santo, ele é rei, é orixão Toró, de lágrima Foi o retrato doido que você deixou, cadê vocês? Foi um momento de sede que a ponte secou, ai de mim Toró, de lágrima Foi um amor programado por computador Tanta alemança bonita e você não guardou, ai de mim O seu amor fabricado que fez por fazer Angústia e desprezo desmancha prazer No fundo, no fundo, você não prestou Um sentimento emprestado perdeu seu valor Eu compro essa briga e não faço favor No fundo, no fundo, você não prestou Toró Chamando vocês De lágrima Foi um amor programado por computador Tanta alemança bonita e você não guardou, ai de mim O seu amor fabricado que fez por fazer Angústia e desprezo desmancha prazer No fundo, no fundo, você não prestou Um sentimento emprestado perdeu seu valor Eu compro essa briga e não faço favor No fundo, no fundo, você não prestou Mas que doidice é o nosso amor Não deu em nada e machucou Mas que doidice é o nosso amor Não deu em nada e machucou Quando descobri sua esperteza Acomodei meu coração A sua real condição Saiba que soltou Saiba que soltou Minha beleza Você não vai encontrar em nada e machucou Quando descobri sua esperteza Não deu em nada e machucou Mas que doidice é o nosso amor Não deu em nada e machucou A-lá, 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 a-lá. Obrigado.